A exaustão, ele prometeu amor eterno e dizia que a vida é curta, que o amor está acima de tudo, que nada impedirá que sejam felizes. Sim, meu amor, aproveitemos então o tempo que nos resta, o tempo da nossa felicidade. Podemos ser felizes para o resto de nossas vidas. E assim, durante algum tempo, permaneceram trocando juras, esperanças, palavras de amor, carinho e falta de juízo. Quando aproximou o amanhecer, o casal já se encontrava se preparando para uma grande viagem. Realmente tinham a intenção de ir para muito longe e... Darem sequência àqueles votos. Na casa do senhor Alexandre, ele chega. Chega, procura informações do rapaz. Logo que chega, os funcionários informam que o rapaz esteve por ali. E... Encontra com o Ricardo, o filho, o irmão mais velho da Augusta. E ele disse, não, papai, não se preocupe. O Stefans é homem honrado, pessoa digna, jovem, de boa procedência, etc, etc. E ele está ali descansando. Eu indiquei ali o quarto de hóspedes para que ele dormisse. E não tem nada de anormal, não há o que se preocupar. E, conversando, papi e Ricardo se dirigem ao quarto até que... Num gesto... Bruto, o senhor Augusto, o senhor... Alexandre empurra a porta e percebe que o quarto sequer... Havia abrigado alguém que tivesse dormido por ali. Então, se entreolhando com o Ricardo, o Alexandre vai diretamente ao quarto de Augusta... E também não a encontra... Ao que ele... O papi olha para o filho, o Ricardo, e diz... Acompanhe-me! Onde está ele? E sai perguntando para os funcionários, para todo mundo... Ricardo, um pouco espantado em saber que... Que o amigo... Que o futuro cunhado... E a irmã desapareceram. Apenas diz... Papi, eles deveriam estar por aqui. Deveriam estar por aqui. Ele na quarta dele. Ela na quarta dela. E fica ali com olhos arregalados. E... Ele, né? Fica com os olhinhos arregalados. Meio sem dizer o que o papi, né? Porque foi ele que levou... O lobo... Até ali, né? E... Ele fez papi... Eu acho que eles fugiram. Alexandre que agora viram que tudo aquilo que fizeram... Há mais de 18 anos... Estavam se concretizando... Como um golpe do destino. Mil vezes pior, até. Porque ambos... Ambos... Estessas e Augusta eram irmãos. Eram irmãos. Angustiado, enfurecido. Revoltado. Partiu para ajudar a filha. Aquele... Naquele amor proibido. Momentos em que se fez no local. No momento, então... Os vizinhos, os funcionários... E todo mundo começou a procurar Augusta. E... Estefans... Que haviam fugido. A sociedade se alarmou. Ziná, então... Ficou sabendo. Porque a notícia correu. A sociedade toda. Porque era toda uma família... Abastada, né? Cheia de... De fama. E todo mundo procurando. Aí... Ziná também manda um recadinho para... Cristine. E Cristine... Corfe... Viaja até... O local onde... Seu filho e... Augusta... Estavam... E todos desorientados, né? Ziná disse para Cristine... Eu te avisei. Eu disse para você contar tudo. Ele deveria, poderia ter compreendido. Agora veja aí o que está acontecendo. Mas aquele não era o momento para dizer o que se deveria ou não deveria ter feito. O momento é que estava tudo transbordando. Aí... Voltando lá... Aonde estava o casal, né? Stephens e Augusta... Os dois, então... Estão vivendo... Um momento de enlace... De troca de emoções... Juras... Carinhos... E... Compromete-se... A cuidar dela... Ela compromete-se a cuidar dele... E a situação... De um... Amor... Está toda ali estabelecida... Mas, no entanto... Ele... Stephens... Respeitou a honra... De Augusta... Não queria desonrá-la... No momento algum tiveram intimidade... Sexual... Apenas... Uma troca de carinho... Uma troca de afeto... Promessas e promessas... E... A consciência de ambos continuava tranquila... Né? Bom... Até que em um determinado momento... Alguém... Percebe a presença dos jovens por ali... E a situação... A situação... Muda... Já não importava mais... Para ninguém... Importava agora encontrar as crianças... E... Logo que eles são localizados... É... Devido... A fome... Ao caminhar... Ao tempo que se transcorreu... Ambos estavam exaustos... Estefens e Augusta... E dormiam... Dormiam... Ao calor de uma pequena fogueira... Quando foram encontrados... Por um grupo muito grande... E ali estava todo mundo... Augusta... Estava ali... O Alexandre... Estava ali... Crestene... Estava ali aquele monte de gente... E... Estefens... Inclusive nem percebe... A aproximação daquele grupo... E... Quando percebe lá... Ele diz... Nós nos casaremos... Não... Já está decidido... Nosso amor... Eterno... E... E assim que nós decidimos... Casaremos com o consentimento... De você... Mami... Com o consentimento do Senhor... Senhor Alexandre... Ou não... Eu e Augusta... Vamos nos casar... Ela... Apesar de ter lá... Seus 16 anos... E eu... Ter meus 18... É lógico... Podemos decidir... Arrumaremos... Arrumaremos... Os meios... Sobreviveremos... E tal... E toda aquela conversa... Desajuizada... Mas que... Mostra... A força da emoção... A força do destino... A força do coração... Quando... Encontra... A cara metade... E... A Mami... Do Estefas... Então... Dá um grito... O que é isso... O que é isso... Bom... Está faltando folha... A questão é a seguinte... O Alexandre... Continua... Na sua... Reimpensa... Nas suas proibições... E... Percebendo que... Aquilo tudo... Não daria sequência... Alexandre... Que estava... O... O Estefas... O jovem... Filho... Da Crestine... E... Filho... Do Alexandre... Lógico... Percebendo que... A jovem... Seria arrebatada... De suas mãos... Que ele não... Não teria ali... É... Como... Conseguir... A sua intenção... De fugir... Com a armada... Ele está armado... Para a defesa... Porque afinal de contas... Todo mundo andava armado... Por ali... O Alexandre... O... O menino... O rapaz... O Estefas... Se mata... Com um tiro no peito... A mami... Do Estefas... A senhora Cristina... Dá um grito... Os maia... E... O Alexandre... Simplesmente... Insensível... Ante a morte do próprio filho... Toma nas mãos da... Da sua... Da sua jovem... Da sua Augusta... Quem estava preocupado... Era com a honra dele... Com o nome... Que ele tinha... Porque afinal de contas... Quem sabia... Por que daquela confusão... Só sabia que ele não queria... Que a menina... Ficasse com o rapaz... Aí... A mãe... Do Estefas... A Augusta... Que já sofreram... Há mais de 18 anos... Devido a falta de responsabilidade... A... O desamor... O desamor... Não sei lá... Uma série de palavras... Que justificam... A desumanidade do... Do pai da Augusta... E pai do Estefas... Ela percebendo que o filho... Houvera suicidado... Ela também... Buscando... Grandes alturas... Ali era uma região montanhosa... Uma região... De elevados e baixos... Ela também se joga... De grande altura... E aí fica... É... Encerra... Né... Jorlo... Encerra... O seu romance... Deixando aí... Para que nós... Reflitamos... Sobre... A importância... De se ser... Transparente... Né... Precisamos todos... Colocar... As coisas... Alí... Se Cristina... Tivesse contado para o filho... Conforme alertou Ziná... Se... O Sr. Alexandre... Tivesse... Tido a responsabilidade... De contar para o filho dele... O porquê... Né... Que... Tudo aquilo... Não poderia dar sequência... E ao mesmo tempo... A força do destino... Né... Que... Traz tudo... Todas as pontas soltas... Para que todos... Saibam... Da própria realidade... Que todos... Continuem... A partir... Da ponta solta... Continuem... As suas próprias vidas... Muita paz a todos... Hoje... Dia 29 do 8 de 2020... Muita paz a todos... Muita paz a todos... Muita paz a todos...